Ei, bom dia! Eu e o Otávio, produzindo energia, parou de produzir nossa energia Como é que parou? Diminuiu! Muita poeira nas placas, falamos para o homem, o homem falou assim Nossa, a placa está muito suja, bate uma água nela Não põe produto que vai ficar Vai ficar mal lavado, produto seca Aí ele O produto seca, aí ele fica mais mancha Produz menos energia, bate só a água Para fazer isso aí é bom fazer quando está chovendo Vim lavar, que aí fica sempre úmido Ou fazer bem de manhãzinha ou bem à tarde Que aí Não seca rápido, no sol quente não é para Para passar produto nenhum, detergente nenhum Tem um tipo de detergente que é liberado para usar aí Só que se ficar resíduo ele Ele seca E acaba prejudicando a energia A usina produzir energia Então, está aí Vamos lá na granja lavar Aqui já lavamos as três As três placas Aumentou brutamente O serviço aqui Vamos lá Agora vai lá na granja No telhado da granja Aqui já está lavado Lavamos aqui, lavamos lá de baixo Para ver que não foi esfregado Sobra um pouco de sujeira lá Poeira lá Ela está Secando e ficando Um pozinho, um leve pozinho Mas saiu um caldo Daqueles bem tristes mesmo Olha lá Ela está secando Está secando e ficando Um pouco sujo Vamos tirar aqui Vamos adiantar ele Para trabalhar Depois nós Nós volta Aí depois nós volta com ela Uma hora que vem com bucha Vem com alguma outra coisa aqui Tem que ser vassoura de pelo Se pôr no tensor De rolo De pintura Que ele consegue esticar Aí vai ficar bom Para lavar isso aqui Ele é aliviando A vassourinha lá em cima Esfregando Rapidinho Então está bom Vamos lá para Vamos lá para a granja Vamos para a granja Vamos desligar esse caminhão aí E vamos embora Aí eu estava enrolando a mangueira Vai mais subir Vamos lá para a outra Para outra usina De energia A nossa é Micro usina Então vamos para a micro usina Vamos embora Chegamos na granja Tavião vai Tavião está no comando Vamos ligar aqui o bagulho Para lavar Está jogando água Bonitinho Vai Tavião Manda a tocha Já que tem que lavar para entrar Vamos aproveitar então Vai bem devagar Tavião Esguicho lá passa um beicinho de purga E aí Caminhão lá Vá também Desligar aqui E vamos embora Vamos lá Espera aí Aí Vamos lavar O que o Otávio falou Será que se nós lavar com o canhão Não dá certo? Então vamos experimentar Lavar com o canhão Deixa eu ajeitar ele aqui E o Otávio já liga lá já Para nós Deixa eu só acertar Essas pelotas aqui E aí Olha aí Não deu certo o canhão Para lavar Vamos lavar com o canhão O canhão engessou a ponta dele Lá não joga água Vai precisar levar Para arrumar o canhão Ficamos até agora Enrolado aqui Ficamos até agora Enrolado aqui Com esse Esse canhão aí Que não joga água Vamos ter que lavar Com as mangueirinhas mesmo Se quiser lavar Só bata uma água Sai um carlinho aqui Só Uma sopinha Rala aqui Não tem vassoura Para esfregar Porque vai querer Fazer mais também Essa é uma vassoura Para esfregar E ia ficar bom Vamos ver se ela Produce miner Dizem que vai Ó Cardão Caldão Dizem que vai produzir mais Vamos ver Vai fazer um ano Que colocou as placas Agora vai ver se Está sobrando Energia Ou faltando É para sobrar Não é para faltar O tanto de Placa que nós pedimos Não é para faltar É para sobrar Vamos lavar Aqui lá no lado de cima Lá da granja De lá também tem outra Cantada de placa Para lavar Lá tem menos Mas tem também Vamos acabar Aí Aí nós de novo Aqui Só atrapalhada Só Ontem veio Eu e o Otávio Aqui Para lavar Ia lavar com essa peça Aqui Me travou Essa Outra peça Aqui Não sabe o que Que deu O que que travou Ficava fechado O canhão A água não chegava Nem na Não Nas placas Ali Aí fomos Destravar Só deu trabalho Ficou O dia inteiro Aí foi fazer outro serviço Aí a tardezinha Vim E eu com o Otávio Lavamos com a mangueirinha Pegamos a mangueira preta ali E lavamos Só bateu água né Aí ficou tarde demais Falei assim Vamos fazer outro Vamos Para casa E depois Nós voltamos aqui Como nós fomos fazer outro serviço Só atrapalhou Só Nosso esquema Então Falei para o Otávio Queixo Amanhã cedinho Nós vem Vai estar molhado De neblina A sujeira vai estar mais fácil Para soltar Aí nós vai lavar as de cima Aonde que a mangueira passa Fica tudo riscado É Ainda quer dizer Está sujo né Precisa de uma vassoura Para esfregar Hoje nós vai Vai prevenir Com uma vassoura Vamos ver o quanto Que vai produzir de energia Produziu um pouco mais Já Só nós lavar No lavar a tarde Ou no horário Que nós lavamos Aquelas placas Que estão lá embaixo Na casa lá Aquelas lá Já Produziu mais Agora nós vamos lavar Aquela de cima ali Na granja de cima Ela está no telhado De lá né Antes que saia o sol E seca tudo Essa neblina Que está em cima dela Vamos lá lavar Depois não é isso Ver quanto Que vai ser a produção A mais Ou vai ser a mesma coisa Do que todos os outros dias Que vem vindo aí Aqui está o Marcelo Comigo agora Olha o Marcelo Ele O Otávio não chegou ainda Falei para o Marcelo Vamos lá Antes que seca a neblina Aí viemos aqui Vamos lá lavar lá Vamos ver se a gente consegue Lavar esses bichão aí agora Agora está funcionando E vamos testar agora Amigo Vamos ver Se vai ser verdade Tudo isso Eu acho que Um registro Lá embaixo Aperto Vamos ver O que ele vai fazer Caramba Vai ser verdade O que você vai fazer Aperto O que ele vai fazer O que ele vai fazer E o que ele vai fazer Vamos ver se vai sair água Agora sim Agora não errando a sujeira da prática Vixe Maria Lava até o telhado Olha a vergonha lá Vai acelerado que a gente já vai lavando E aí canhão que funcionou Ele vem, vem embora Vem embora Vem embora Que água Quebrando a cabeça Com aquela mangueirinha Olha que não vai Olha agora Melhor dar uma acelerada Saca a água Não der erro na prática O carnão grosso Que sai Saca a mãe Ó Eita, tá bonito agora Rapidinho pra lavar Pegar pra lavar Pra fazer serviço Pra lavar a praca Desligar aqui Pra acabar de lavar E guardar Pronto Tá lavado já Mais rápido Que Dá pra lavar Até o telhado A granja agora Saiu um Caldão grosso Então tá aí Lavamos a praca Esperando que vai aumentar A fábrica de energia Tá lavada daqui E lá da de baixo Lá da granja de baixo E da outra Lá embaixo Que tá no chão Lá já se produz Mais energia Do que aqui Porque aqui Tá posto em cima do telhado E lá tá Colocada no ângulo Certinho Certinho Da Do sol Né Então lá Se produz mais energia Do que aqui Então tá aí O nosso Vídeo de Lavar a placa solar E vamos deixar assim Até o próximo vídeo Se Deus quiser Falou Tchau 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 Tchau